Fala galera, tudo bem com vocês? VW Jetta aqui na RJR LEDs Automotivos, finalizado. Carro com LEDs ASX no farol baixo, você já sabe, ASX o que é de melhor em iluminação e você encontra aqui na RJR LEDs Automotivos. Farol alto, o cliente pediu para fazer a instalação de uma super branca. Farol de milha ASX, 40W, 6000K, chip CSP, carro bonito hein, bem cuidado, carro blindado esse daqui. Vamos lá, fizemos também a parte interna desse veículo com LEDs 6000K de alta intensidade, câmera vem comigo, vamos abrir aqui a porta pesada desse veículo, tá aí ó. Teto traseiro, LEDs 6000K de alta intensidade e teto de leitura aqui também 6000K de alta intensidade, VW Jetta bonito aqui na RJR LEDs Automotivos. Já agenda aí o seu horário conosco pelo telefone 1599822320. RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.